oi gente agora eu comprei isso tudo bom eu tava jogando aqui pra vocês mas agora mas agora que eu percebi que não tava gravando e agora começou de novo acabei de ganhar mais uns troféus ali ó eu já tava jogando tá tá bom tá muito bom tá muito bom tá muito bom muito bom vamos aí gente chega mais uma de gemas aqui ó para te mostrar pra vocês eu não sou de brincadeira não eu não sou de brincadeira com carinhas eu não brinco no blaster tomara que eu vou que nas ganhas aqui no nosso na outra partida que eu tava jogando ele ganhei mas tava com seis cada um dois tu mesmo outro tu mesmo pésame se matou aqui carim matou só não sobrou se me matou agora se me matou agora se me matou já caramba se me matou a menta se me matou assim eu vou sair da tira se me matou, se me matou se me matou, vou subir se me matou pra ti no. Não posso Tô mudando a cara dela Olha o que aconteceu Olha aqui Olha, foi mesmo Olha, olha, olha Caiu tudo errado Caiu tudo errado Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Perdeu, perdeu o esposo Olha o que aconteceu Olha na sua cara, mulher Sua nuca Gente, teve que entrar de novo Que deu alguma coisa errada aqui no jogo Tava vendo um bagulho ali Saiu do jogo, nós perdemos Eu acho, não sei o que aconteceu Mas vamos entrar em outro de novo Mas é assim Sai de um, entra já no outro Não pode desistir não Vamos aí com tudo Vamos aí com tudo Só eu sabia que ele tava ali Segurando Agora sim Tava segurando Droga que ele me matou Tava segurando Tava segurando Só fal riding Tava segurando Fanta O que é isso aí? vai pra cima deles, eu quero matar o ombro tem um que tá com um 10, eu quero um bom 10 que não é esse cara ele tá encerrado, ele perdeu esse cara burro esse burro vamos aí, vamos aí, não vai desistir não vamos aí, vamos aí, não vai desistir não vamos aí, vamos aí, vamos lá Seu safado. O violino tá com muito. Mas muita gema. Muita gema mesmo. Eu vou matar esse... Esse é o que é isso. Obrigada. Ah, eu tentei até cá. Eu vou matar mais. Mas não deu. Eles estão ganhando. Aí, eu tentei gema. Que eles já estão. Mas vão ganhar. Agora eu tava com sete. Eu tava tentando matar ele. Mas eu perdi de novo. E aí, eu não vou desistir não. Será que nós estamos ganhando agora? Nós estamos com as mesmas pessoas. Nós perdemos o nosso... Como ele me matou, caralho? Não sei como ele me matou. É louco. Vamos aí, hein, gente. Nós estamos ganhando. Nós estamos ganhando. Deixa eu pegar uma gema aí. O cara pegou. Opa. Opa. Tô com pouca vida. Ah, ele me matou. Esse último minho aí. Estou só esperando Pega as gemas Ai, pensei que, pensei que Pensei que, pensei que Pensei que eu não me lembro que eu ainda usei assim aqui Ganhamos Ganhamos Vamos aí, vamos aí Ganhamos deles O Neon O Neon O Neon Olha gente, estou ganhando Ainda está a ganhar Vamos aí Vamos aí Nossa, eu deixei de vencer o vídeo Já sei onde eu tenho carinha Eu acho que ele está aqui Ah não, ele saiu Ele está aqui 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 E o vídeo já vai ficando por aqui Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Se você não é inscrito Se inscreve no canal E deixa seu like Mas muito, muito like Alô É nóis E fui Ele está aqui